Todas as etapas serão realizadas no segundo semestre de 2019 para que os aprovados ingressem no serviço público no início do ano letivo de 2020 Depois de muito trabalho, de fazer muita conta, inclusive, nós hoje assinamos contrato com a Cebraps da UNB para a gente realizar o concurso público do Magistério de São Cristóvão Temos aí uma previsão de ainda em agosto ou início de setembro o edital seja publicado O nosso planejamento junto com o Sebrasp é que todas as etapas do concurso sejam cumpridas ainda em 2019, agora no segundo semestre, e que esses professores estejam aptos a serem convocados para iniciar o ano letivo de 2020 já em nossa rede E a empresa responsável certifica de que o concurso será feito com compromisso e uma avaliação de qualidade para que os melhores sejam selecionados A gente vai procurar atuar aqui como a gente sempre faz em todas as esferas com muita transparência, tratando com muita exonomia todos os candidatos garantindo uma prova que realmente selecione os melhores com as suas habilidades e competências para serem bons professores aqui em São Cristóvão A carga horária de trabalho é de 160 horas mensais, com remuneração, com base no piso do Magistério proporcional às horas trabalhadas A expectativa já é grande para quem vai prestar o concurso É uma preparação que já vem de um tempo, até de outros concursos e muito feliz por ser esse concurso aqui na minha cidade ter essa oportunidade da realização de um concurso na cidade onde eu moro É ótimo continuar estudando com ele e tal agora que vai sair, que está próximo para a gente ter uma base e continuar até o dia da prova A gente já viu esperando esse concurso há muito tempo porque em 2002 o último concurso e eu estou confiante estudando para obter êxito nesse concurso sempre me preparando Música